Desta vez a parta, não vou mais ser atormentada pela morte de novo! Eu vou arrancar suas tribas suaves. Fale direito comigo, eu não sou aquelas pessoas que você fica ceifando. Não consigo ver sua alma com medo. Viva sua vida, Milly. Viva bem. Você sabe que nós vamos nos encontrar de novo. Certo. Entendi. Nos vemos em breve, morte.